Gente, olha a casa do meu filho, coitadinho, ele mora aqui nessa casa, tá tudo cheio de buraco, olha, ele tem três crianças, os meninos tá aqui, ó, mora tudo aqui, tá desempregado, ele é a esposa dele, aí ele fez esse barraco aqui com essas madeiras, agora as madeiras tá tudo podre, gente, tá tudo podre, tá precisando fazer uma reforma, tá uns buracos, as telhas tá furadas, olha, eu vou mostrar por dentro, tá tudo buraco aqui, as telhas, ó, tá chovendo dentro de casa e eles não tem condições de comprar telha, não tem condição de comprar as madeiras, comprar madeira, fica quieto, não tem condição de comprar madeira, nada, a casinha deles, como é que é, coitadinho, dá até dó, tudo desempregado, eu tô aqui fazendo esse vídeo pra ver se alguém vê, ó, o buraco da telha, quando chove, cai tudo, eles dormem ali, não vou mais cá onde é que eles estão dormindo, porque a mulher deles tá ali, né, mas é, eles dormem aqui, quando é tempo de chuva, chove tudo, mora tudo dentro de casa, é uma vida precária, gente, quem puder ajudar a minha nora e meu filho que tá desempregado, faz mais de um ano que tá desempregado, eles não são vagabundo não, eles trabalham, por causa que não aparece emprego mesmo, quem puder ajudar com as madeiras boas, ou com tijolo mesmo, com material, pra eles poderem fazer a casinha deles, aqui, né, nesse terreno, ajuda ele, a gente tá pedindo, que Deus abençoe vocês, eu agradeço por tudo, é duro ver uma mãe, uma mãe ver o filho morando aqui nessas condições, olha aqui, a água tá aqui, ó, não tem água também, a água ele pega lá da minha casa, né, eu faço um, a borracha ali, minha casa tem mais de 500 metros da casa dele, a gente comprou, arrumou essa borracha, ele faz isso aí, aqui, olha os buracos que tá aqui, ó, olha como que tá a casinha dele, então se alguém, se vocês puderem ajudar ele, ajuda ele, por favor, faz ele morar, ter uma casa digna, não tem banheiro, gente, aqui não tem banheiro, eles usam o mato pra fazer a necessidade, olha aqui, ó, não tem condições, não tem um banheirinho, não tem nada, não tem uma privada, não tem nada, e a gente pede ajuda pra ele, com três crianças pequenas, a menorzinha tem seis anos de idade, as pessoas vêm cá ajudar, a menorzinha dele tem seis anos, é um, um, um dilema aqui, ó, olha o terreno, como é que tá, olha, olha aí, ó, a menininha fica aqui, né, a menininha fica aqui na casa deles, mora aqui essa menininha, dá dó de ver essa criança de seis anos morar num lugar desse, ó, É sete anos, então, que ela tem, então, a gente não mostra muitas crianças, por causa que é duro ficar mostrando crianças, aí, a menininha dela, tá aqui, e a gente pede pra vocês ajudar, se você ajudar, Deus abençoa vocês, tá, eu espero receber o que vocês sintam no coração e ajudem esse filho meu, pelo amor de Deus, obrigada por tudo, Deus abençoe quem puder ajudar.